O Tássio faz o levantamento, tentando o costado da marcação, deu certo, o Matheus Claudino chegou batendo para o gol! Gol! Um abraço para ele, essa galera que acompanha a gente, o placar por enquanto segue 0x0. Roberto pediu pelo meio, mas está cercado. Abertura para a direita para o Matheus Claudino. Inversão de jogo aqui para a canhota, para o Lucas Brasil, mata bonito no peito. Impresso o Ercílio. O contra-ataque é bom, vem o Ercílio em velocidade, Cezinha tentou ali a meia lua, cobertura perfeita, perfeita na equipe do Juventus. A caneta aqui, Natal, perde a bola. E aí o time estava subindo, olha só o Juventus! Tira o Matheus Piauí de qualquer jeito. Vem o Juventus, pode ser a última descida, hein? Pode ser a última descida, pode ser o último lance. Claudino correu mais para o Juventus. São os 43. O time alugou meu campo agora, hein? Está todo mundo no campo de ataque, meninos, o goleiro. Bola para o Matheus, na direita. Descolou, cruzamento, fechou o João de Cabo. Joga essa bola na direita, na Kika, no gramado. Dificultou um pouco a ação do Matheus Claudino. Vem ele de novo na direita, um passe cá. Vem ele de novo na direita, um passe cá. Vem ele de novo na direita, um passe cá. Vem ele de novo na direita, um passe cá. Vem ele de novo na direita, um passe cá. Vem ele de novo na direita, um passe cá. Vem ele de novo na direita, um passe cá. Vem ele de novo na direita, um passe cá. Vem ele de novo na direita, um passe cá. Vem ele de novo na direita, um passe cá. Vem ele de novo na direita, um passe cá. Vem ele de novo na direita, um passe cá. Vem ele de novo na direita, um passe cá. Vem ele de novo na direita, um passe cá. Vem ele de novo na direita, um passe cá. Não tem problema, não tem problema Não tem problema Não tem problema Não tem problema Fiz um gol Fiz um gol Tive pra fazer com a AEN E agora Passe a pé A rotura na esquerda Ainda mais a frente Sacando mais um jogador Ali de característica defensiva Fazer a inversão ali O Fabinho voltou na direita A bola é comprida Chegou uma graça Está marcando o ferro Tadinho, né? Cara, ele está jogando a bola Não é de agora, não Eu vou ver também Novos jogos Ele está indo Ele está tendo a oportunidade de jogar Chegou Chegou Caiu Matou Esse batista Chegava Quase Quase Mas o primeiro Muito bem Deveu Bom Com os jogadores Vejam só esses seis empates E apenas duas derrotas Procuram bons tílios aí Se não vai Talvez É pra rodar bastante Tentou fazer o duble Quase Deu certo Cobertura boa Boa do Guimarãe Boa do Guimarãe Boa do Guimarãe Boa do Guimarãe Boa da Paralela Concorda Boa do Guimarãe 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 Boa do Guimarãe